Gente, pelo amor de Deus, para tudo que você tá fazendo. O que vocês vão ver agora é um vídeo que acabou de ser registrado. A Carla Zambelli, braço direito do Jair Bolsonaro, uma das maiores apoiadoras, uma das pessoas mais presentes em tudo na campanha, em tudo do Bolsonaro. Acabou de perseguir um homem negro na rua, com uma pistola em punho, gritando e colocando todas as pessoas em risco. Assistam ao vídeo, eu vou botar agora pra vocês. Não tem fake news, é inacreditável. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Calma aí, a Carla Zambelli aqui. Calma aí. A Carla Zambelli é armada aqui, galera. A Carla Zambelli é armada aqui. A Carla Zambelli é armada aqui, galera. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a gente armada. A minha só na pessoa aqui, ó. Deixa eu pegar minha roupa. É isso, gente. É isso que eles querem pro Brasil. É isso que o bolsonarismo representa. É Roberto Jefferson. É Zambelli. É arma em punho, na cara do cidadão na rua. Não consigo, não consigo conceber que isso é o que eles querem transformar o Brasil. Gente, acabou de sair mais um vídeo que prova que foi discussão política na rua. O homem tava discutindo com a Zambelli. E aí ela cai no chão, e por sinal ele não tocou nela, não relou nela em nenhum momento. E começa uma perseguição contra o homem, com pancadaria, inclusive policial armado. Ela com arma, sendo que ela não poderia estar armada, porque é crime eleitoral ela estar com arma 24 horas antes das eleições. E perseguem o homem, até finalizar com aquele vídeo dela com a arma em punho, botando na cara do cidadão. Gente, vocês precisam espalhar isso pra todo mundo. O que ele vai falar agora? Que também não tem nenhuma foto com a Carla Zambelli? Praça o direito dele. E agora? Isso é o bolsonarismo. Vai no meu Telegram, eu postei os vídeos lá pra você baixar. É só segurar com o dedo em cima, botar pra baixar e manda pra todo mundo no WhatsApp, manda pra todo mundo no Facebook, cara. Espalhe. Isso aí é o que o Bolsonaro quer pro Brasil.